Bom, sétimo ano, vamos continuar. Lembra que a prof. já tinha falado um pouco para vocês sobre essa questão das razões especiais, né? Que são a densidade demográfica, a escala, a velocidade, que vão ser aí discutidas também em outras disciplinas, tá bom? Então, vamos começar pela densidade demográfica. Então, anota aí o que é. Você já deve ter visto em geografia ou vai ver, tá bom? Então, a densidade demográfica, também chamada de população relativa, é a razão existente entre o número de habitantes e a área de uma região, usualmente em quilômetros quadrados. Então, ó, razão. A divisão entre o número de habitantes e o tamanho da região, a área da região, tá? Tá? Então, lembrar que na razão sempre importa essa ordem, né? Então, o que veio primeiro? Número de habitantes. Se veio primeiro o número de habitantes, ele é o numerador da fração. Se depois veio quilômetro quadrado, ele é o denominador da fração. Então, vai aparecer assim, ó. Número de habitantes, área territorial. Número de habitantes depende, se vai ser mil, milhões, depende da região. Que a gente estiver tratando, né? E a área, geralmente, ela é dada em quilômetros quadrados, tá bom? Porque, como a gente fala de área de cidades, área de bairros, área de estados, países, enfim, a gente está falando de quilômetros quadrados. E aí, basta que você divida um número pelo outro e você vai saber o quê? Saber isso, ó. Aqui, ó. Aqui ele fala 19,69 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui ele fala 6,63 habitantes por quilômetro quadrado. Como a gente está falando de pessoas, o ideal é você arredondar, tá? O seu número, para que você tenha maior entendimento. Então, 19,69 é 19,7. 19,7 é quase 20, tá? Então, 20 habitantes por quilômetro quadrado. Se você pegar uma extensão lá de 1 quilômetro por 1 quilômetro, então, dentro daquela área, você vai ter 20 habitantes, tá bom? Desculpa. Lembra das regras de arredondamento agora, tá? Deixa eu mostrar para você, para você lembrar. Lembra que tudo que vai para 4, 3, 2, 1, você arredonda para baixo. Tudo que vai para cima, 5, 6, 7, 8 e 9, você arredonda para cima. Então, você percebeu que eu falei que ia ficar 19,7? Por quê? O 9 fez eu arredondar o 6 para 7, tá? O 19,7, se eu vou arredondar o número inteiro, 19,7 está maior do que 5, né? 5, 6, 7, 8. Então, eu arredondo para cima, jogando para 20, então, tá bom? Ah, deu 6,2. 6,2 é 4, 3, 2, 1. Ou seja, menos... Você vai arredondar para menos, para manter o número da frente, tá? Manter o número da esquerda, no caso. Eu vou só colocar aqui para vocês se lembrarem. Rapidinho da regra de arredondamento. Mas é também uma questão para vocês terem mais entendimento, tá? Então, ó, digamos que você tenha ali... Digamos não, a gente tinha ali, né? 19,6... Então, o que que acontece? Você pode arredondar, assim, dependendo da unidade de medida que você tem. Mas, como a prof falou, como a gente está falando de habitantes, são pessoas, vamos arredondar para números inteiros, tá? Então, 19,7, você vai arredondar para 20. Ó, vou dar um exemplo. 19, ó, pegar o mesmo número, só que eu vou trocar ali. 19,6 é 2. Só para você... Ah, 2,6. Agora você está me vendo. Esse número eu posso arredondar para 19,3. Concorda, ó? Sempre arredondando da direita para a esquerda, ok? Então, 6 por 2. Tá bom? 6 por 2. Então, 6 por 2. 6, tá? 5, 6, 7, 8. Eu vou acrescentar 1 no da esquerda. Acrescentei 1 no da esquerda, foi para 3. Agora, eu quero arredondar o 19. Eu quero arredondar o 19. Vou lá. Se tiver um número, depois da vírgula menor do que 5, ou seja, 4, 3, 2, 1, ele fica 19. Se tiver um número maior ou igual a 5, então 5, 6, 7, 8, 9, ele vai para o 20. Você acrescenta. Então, aqui eu tenho 19,3, ou seja, menor do que 5. Então, ele fica 19. Entenderam isso? Ó, dá uma olhada aí. Maior do que 5, acrescenta. Menor do que 5, mantém. Essa é a ideia, tá bom? Da regra de arredondamento. Vamos seguir aqui. Então, aqui ele vai te pedir para você fazer esse exercício. Gente, pode usar a calculadora, tá? Usa a calculadora para você conseguir fazer o exercício aqui, ok? Para que você faça a divisão. Lembra, densidade demográfica, população por área. Então, você vai dividir 204.450.649 por 8.512.766. E vai dar o valorzinho aqui, tá? Então, usa a calculadora para te ajudar a fazer esse exercício. É importante que você entenda mais uma vez. Aqui, você tem em média aí 19,69, ou seja, quase 20 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Aqui, você tem quase 7 habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Vocês já viram que a gente vai em algum lugar e está escrito capacidade máxima de pessoas, tantas pessoas. O que eles fizeram? Eles mediram a área daquele estabelecimento e dividiram pela quantidade de pessoas que podem entrar ali. Aí, eles vão falar assim, a cada metro quadrado pode ter duas, três pessoas. Então, digamos que seja duas pessoas. A cada metro quadrado, duas pessoas podem utilizar. Tá bom. Se a minha região tem 50 metros quadrados, então a capacidade máxima desse ambiente é de 100. Ah, não. Eu posso colocar 4 pessoas a cada metro quadrado. Tudo bem. Consegue colocar 4 pessoas a cada metro quadrado? Beleza. Se a sua região tem 50 metros quadrados, então você pode colocar 200 pessoas, tá? Então, é assim que eles fazem aquela continha lá. Mas eles têm uma quantidade por metro quadrado que é permitida. Eu não sei se é uma ou duas pessoas, ok? Isso também é uma densidade demográfica de uma região menor, tá? Não é de uma cidade, não é de um país, mas é de um ambiente, de um local ali, tá bom? Quer fazer a densidade demográfica da sua casa? Vai lá. Fala aí, pai, mãe, quanto que mede a nossa casa? Ah, a nossa casa tem 100 metros quadrados. Ah, beleza. Quantas pessoas somos? Ah, somos 5. Ou seja, 20 metros quadrados para cada pessoa, tá bom? Pode fazer a densidade demográfica aí da sua casa. Sempre dividindo o número de pessoas, o número de habitantes pela área da sua região, ok? Aqui você pode usar a calculadora, pode te ajudar. Velocidade média. O que é velocidade média? A velocidade média é uma razão que você encontra fazendo o quê? A distância percorrida dividida pelo tempo gasto. Fisicamente, a gente dá a velocidade média em metros por segundo ou em quilômetros por hora, tá? Mas a gente sabe que temos ali na unidade de medida de distância, tem metros, centímetros, milímetros, equitômetros, tem todos os outros. Unidade de medida de tempo, segundos, minutos e horas, tá? Mas quando vocês estudarem física, ou vocês vão dar a velocidade média em metros por segundo, ou vocês vão dar a velocidade em quilômetros por hora, tá bom? São as duas formas que vai aparecer. E aí você precisa lembrar da tabelinha, da tabelinha de conversão, né? Então, ó, ca-ga-da. Desci correndo o morro. Lembra da tabelinha? Lembra também de hora, minuto e segundo, tá? Lembra das conversões que você tem que fazer aqui e aqui, tá bom? Então, aqui, cada um você vai multiplicando por 10, lembra? E cada um vai multiplicando por 10, então, vezes 10, vezes 10, assim por diante, certo? Então, se você vai andar nesta tabela, se você vai andar nesta tabela, pra direita, você multiplica por 10, tá certo? Ok? Andou pra direita, multiplica por 10. 10.000, ó, aqui. 100.000, e aqui? 1.000. Tá? Então, ó, se você anda pra direita, vai multiplicando cada casinha por 10. Se você anda pra esquerda, vai dividindo cada casinha por 10. Aqui, é por 60, né? Aqui, 1 hora tem 60 minutos. Vezes 60 de novo, 3.600 segundos, tá? Então, você tem essas tabelinhas aqui. Então, pra direita, multiplica por 60. Pra esquerda, divide por 60, tá bom? Então, quer transformar quilômetro em metro, multiplica por 10, 100.000. Quero transformar centímetro em decâmetro, divido por 10, 100.000. Quero transformar segundo em hora, divido por 3.600. Quero transformar hora em minuto, multiplico por 60, tá? Então, lembra dessas tabelinhas aqui. E o resto, né, fazer a divisão mesmo, ó. Então, percorreu 100 metros em 9,81 segundos, faz a divisão. Nesse caso aqui, pode usar a calculadora pra te ajudar. Ele percorreu quanto? 10 metros, vírgula 19 por segundo. Então, passou 1 segundo, andou 10,19. Passou 2 segundos, 20,38, né? Passou 3 segundos, e assim por diante, tá? Então, ah, eu fui sair daqui de Marechal, fui pra Cascavão. São 80 quilômetros que eu percorri. Ah, e eu demorei 1 hora e meia. Tá, então vamos ver. Você demorou 1 hora e meia, prof? É, porque eu sou meio lenta. Não vou muito rápido, né? Então, como que eu vou descobrir qual foi a velocidade média que eu obtive? Cadê minha calculadora? Vem, isso não está abrindo. Minha calculadora... Ai, abriu. Então, pensa, ó. Eu andei 80 quilômetros em 1 hora e meia, certo? Tá bom. Vamos lá ver. 80 quilômetros em 1 hora e meia. 80. Fechei a vista. Bem louca. Abriu. Quem já fez a conta aí? Eu não consigo fazer. 80, que é a distância, ó. Tá vendo? Dividido pelo tempo gasto. Eu falei que eu demorei 1 hora e meia. Então, 1,5, né? 1 hora e meia, gente, é 1 hora e 30 minutos. Tem gente que vai lá e vai colocar 1,3. Mas não pode fazer isso, tá? Lembra que 30 minutos é meia hora. Então, é 0,5. Então, ó. 80. A distância que eu percorri pelo tempo que eu levei. 53,33 quilômetros por hora. Foi o que eu fiz, ok? Entendeu? Faz aí vários cálculos. Ah, eu vou... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti